Beijo, uma ótima tarde pra você. Tchau, tchau. Globo Esporte. Oferecimento. Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro. Jornal Hoje. Oferecimento. Fã. Ensino à distância em todo o Brasil. Matrícula grátis. Inscreva-se já. Olá, boa tarde. A reforma política em discussão na Câmara. Uma comissão analisa o fim das coligações partidárias e já aprovou mudanças na maneira de votar do brasileiro e a criação de um fundo bilionário para financiar as campanhas. A crise nas contas do governo. Ministros e parlamentares avaliam as opções para um novo rombo na meta fiscal. Pesquisadores da Fiocruz concluem que o pernilongo comum pode sim transmitir o vírus da Zika. Declarações de ambos os lados elevam ainda mais a tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. O ditador de Cuba manifesta apoio à Assembleia Constituinte da Venezuela. A justiça condena 12 agentes por tortura de adolescentes detidos na antiga FEBEM de São Paulo. PMs envolvidos na morte da estudante Maria Eduarda viram réus no Rio. A série especial faz uma homenagem aos professores que, apesar do salário ruim e da falta de condições, são vistos como heróis pelos alunos. E nós vamos conhecer a testemunha que foi submetida a um teste de paciência ao tentar fazer uma denúncia central 190 da PM do Rio. O Jornal Hoje está começando. A Comissão da Reforma Pública